As portas de 10 mil templos estão trancadas, suas cruzes deixadas para trás em meio ao silêncio. Esse cenário não é uma previsão distante, mas uma realidade que a Alemanha enfrentará nos próximos anos. O que levou uma nação com uma história tão profundamente enraizada no cristianismo a se afastar tão drasticamente de suas igrejas? O declínio é alarmante, milhares de fiéis saem e a frequência aos cultos despenca para números mínimos. Mas o que está realmente acontecendo? Entre a pressão financeira do famoso Kirchner Stoyer e os inúmeros escândalos que abalam a confiança nas instituições religiosas, vemos uma desconexão crescente entre a igreja e a vida moderna. O que antes era o centro espiritual de muitas famílias, agora parece estar se tornando um fardo ou uma relíquia de um passado distante. Esta é a transformação silenciosa que está moldando o futuro espiritual da Europa e talvez do mundo. Fique até o fim, pois a história que você está prestes a descobrir revela muito mais do que simples números. Ela expõe uma mudança profunda na alma de uma nação. Cerca de 10 mil templos católicos e protestantes na Alemanha devem fechar nos próximos 10 anos. Esse fenômeno reflete uma grande mudança na religiosidade do país, onde há um declínio acentuado no número de fiéis registrados nas igrejas cristãs. Esse êxodo de membros se deve a vários fatores, incluindo o distanciamento cultural em relação à religião e o peso do Kirchner Stoyer, um imposto cobrado de quem é oficialmente filiado às igrejas. Esse imposto, que chega a 8% ou 9% sobre a renda, pesa no orçamento das famílias, especialmente em tempos de crise econômica, inflação e incertezas futuras. Além disso, escândalos dentro das igrejas, como abusos e uma percepção geral de desconexão entre as instituições religiosas e a vida moderna, também contribuem para o afastamento dos fiéis. A redução na participação nas igrejas tem sido dramática. Apenas cerca de 4,3% dos católicos participam de cultos regularmente, e o número de membros que oficialmente deixam as igrejas aumenta a cada ano. Sim, conforme estimado pela professora de arquitetura Stephanie Lieb, até 2033, uma em cada quatro ou cinco igrejas não será mais usada para seu propósito original na Alemanha. Isso significa que aproximadamente 10 mil templos católicos e protestantes deixarão de realizar cultos. O declínio do número de fiéis, a falta de recursos financeiros e o impacto da secularização na sociedade são os principais motivos para essa previsão. O fenômeno reflete mudanças significativas no cenário religioso do país, onde o número de membros das principais igrejas está em queda contínua, com muitos se desvinculando para evitar o kirkenstoyer e por conta de uma crescente desconexão cultural em relação às práticas religiosas tradicionais. A Bíblia menciona vários eventos proféticos que podem ser relacionados com o que está acontecendo no mundo hoje, incluindo o fechamento de igrejas e a crescente secularização. Irmãos, tudo isso está registrado nas páginas da Bíblia e são sinais dos últimos tempos. Em 2 Timóteo 4, 3, 4, Paulo escreve sobre um tempo em que as pessoas não mais suportariam a sã doutrina, desviando-se para fábulas e rejeitando a verdade. Este abandono da fé pode ser relacionado à perda de fiéis nas igrejas hoje. Em Mateus 24, 12, Jesus afirma que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. A diminuição do envolvimento religioso e o fechamento de templos podem ser vistos como evidências desse esfriamento espiritual. Mateus 24, 11 também fala sobre o surgimento de falsos profetas que enganarão muitos. Isso reflete a busca por novos sistemas de crença ou filosofias que substituem as igrejas tradicionais. Amós 8, 11 profetiza um tempo de fome, não de pão ou água, mas da palavra de Deus. O fechamento de igrejas e a falta de cultos podem simbolizar essa escassez de orientação espiritual. A Bíblia menciona que quando Jesus voltar não encontrará muita fé na terra. Isso é visto como uma profecia em Lucas 18, 8, onde Jesus pergunta, Quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Esse versículo é parte de um contexto maior em que Jesus fala sobre perseverança na oração, mas também pode ser interpretado como um prenúncio da condição espiritual da humanidade nos últimos dias. A frase sugere que no fim dos tempos, a fé verdadeira será escassa, o que se alinha com outras passagens bíblicas que falam sobre apostasia, o abandono da fé e o esfriamento espiritual. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, Paulo também menciona uma grande apostasia que precederá o retorno de Cristo, o que reforça essa ideia. Esses sinais de perda de fé, abandono das igrejas e aumento da incredulidade, são uma clara evidência do fim e fazem parte das profecias do fim dos tempos, o que pode estar relacionado ao contexto atual de fechamento de templos e o crescente afastamento da fé em várias partes do mundo. O fenômeno não está restrito apenas à Alemanha. O declínio da religiosidade é uma tendência que se espalha por toda a Europa. Em países como França, Bélgica, Holanda e Reino Unido, as igrejas que antes eram o coração pulsante das comunidades, agora enfrentam a realidade do fechamento ou transformação em espaços seculares. A secularização, o afastamento cultural em relação à fé e os inúmeros escândalos que abalaram a confiança nas instituições religiosas estão criando um abismo crescente entre a população e suas tradições cristãs. O que estamos testemunhando é uma mudança histórica no papel da religião na vida europeia, algo que pode moldar não só o futuro espiritual do continente, mas também suas identidades culturais e sociais. O impacto é profundo e a questão que fica é o que substituirá esse vazio espiritual nas próximas gerações. Essa busca por paz em meio ao caos religioso e social que estamos vendo na Europa e no mundo todo é o terreno perfeito para o surgimento de um salvador, o anticristo. As escrituras nos alertam sobre o surgimento de um líder carismático que oferecerá uma solução aparentemente perfeita para os problemas globais, unificando governos, religiões e até mesmo o sistema econômico. Com tantas igrejas fechando e o distanciamento das pessoas da fé, esse líder encontrará uma oportunidade de preencher o vazio espiritual com uma falsa paz, consolidando o que muitos acreditam ser a única solução. Uma igreja universal, uma religião global, onde todos estarão sob o controle de um único sistema. Isso vai parecer, a princípio, a solução definitiva para a crise de fé e o conflito mundial, mas, na realidade, será a armadilha final para a humanidade. A falsa paz será sedutora, mas temporária. Quando ele unificar as religiões, o que parecia uma cura será, na verdade, o início de um controle total, uma escravidão espiritual e física como nunca vimos antes. O palco está sendo montado e cabe a nós discernirmos os sinais dos tempos. Todos esses sinais, o fechamento de igrejas, o declínio da fé na Europa, a busca por um líder que traga paz, não são coincidências. Eles apontam para o que a Bíblia já nos revelou. O fim dos tempos está se aproximando e Jesus está voltando. Para nós cristãos, isso é um grande aviso para estarmos vigilantes, reforçando nossa fé e nos preparando espiritualmente. Jesus nos alertou sobre esses sinais. A apostasia, o aumento da iniquidade, o surgimento de falsos profetas e líderes que enganam até os escolhidos, se possível. Tudo o que vemos agora é como uma grande trombeta soando para os fiéis, nos chamando a reconhecer que o tempo está perto. Este é o momento de fortalecer nossa comunhão com Cristo, de sermos luz no meio da escuridão crescente e de alertarmos outros sobre o retorno iminente do Senhor. O mundo pode estar se preparando para a falsa paz do anticristo, mas nós, como crentes, nos preparamos para o verdadeiro príncipe da paz, Jesus Cristo, que virá estabelecer seu reino eterno.